Jardim 2, vamos realizar uma atividade agora, no nosso projeto sócio-funcional, nessa página aqui, na lição 9, estimulação da inteligência. A tia Flaviane vai ler e vocês ouçam e acompanhem comigo. Vamos lá? O que são bits de inteligência? Alguém sabe me contar? O que será? Eu sei, vou contar para vocês. Aqui está explicando, então vamos lá? São unidades de informação apresentadas às crianças de forma adequada ao seu momento evolutivo. Então, conforme vai crescendo, vai conhecendo coisas novas. Olha que legal! Para aquisição de conhecimentos sólidos, então, quer dizer que é para vocês irem aprendendo, guardando coisinhas novas na cabeça. Um bit de inteligência é uma imagem que mostra qualquer informação nova, de forma clara e precisa. Então, você precisa visualizar, olhar com os olhinhos, para poder entender o que a gente está falando. Os bits englobam conhecimentos enciclopédicos, que é os bits de imagens que a tia Flaviane passa. Que pode ser de frutas, de carros, de meios de transporte, de alimentos. Pode ser de quantidade, que é o de bolinhas. Pode ser de um artista plástico, que legal, que nós conhecemos vários. Beethoven, nós conhecemos Frida Kahlo, olha que legal! E pode ser palavrinhas, as palavras que nós também conhecemos, que é a tia Flaviane passa e vocês estudam. Então, olha que legal! Nós entendemos, então, que são informações para o nosso conhecimento. Por exemplo, nós sabemos que existem vários tipos de frutas. Entre essas frutas, tem as frutas uva verde e uva roxa. Cada uma das duas uvas tem suas qualidades. Elas são diferentes dos sabores, do tamanho. Uma tem semente, a outra não tem. Então, quando nós aprendemos os bits, nós ficamos atentos nas observações para poder aprender isso. E, com isso, eu consigo me expressar, consigo falar o que eu gosto, o que eu quero e adquiro muito conhecimento para a minha vida. Então, quando eu fico grande, eu posso conhecer palavras novas, o que significa. Olha que legal! Gostaram? Então, agora, você vai, com a ajuda de um responsável, procurar a palavrinha BIT. Olha aqui, está aqui no seu texto. Você vai procurar essa palavrinha, circular, de lápis grafite, pintar com o lápis colorido amarelo. E vai circular para a tia Flavia também, a palavrinha que fala palavras. Olha lá! Então, você vai circular essas duas palavras, ó. Palavras, também circulada, e pintar de amarelo. Vamos achar BIT e palavras. Combinado? Boa atividade! Atenção aos BITs de Artista da Semana, Salvador Dali. A Velhice de Guilherme Théo. Os Primeiros Dias da Primavera. Canabalismo de Outono. Gala com duas costeletas de carneiro em equilíbrio sobre o seu ombro. Cisdeis refletindo elefantes. Construção mole com feijões cozidos. Galateia das esferas. A cesta do pão. A persistência da memória. Os elefantes. Atenção aos BITs de Imagens. Frutas. Laranja. Banana. Jatobá. Melancia. Melão de São Caetano. Jaca. Papaya. Uva. Maçã. Abacaxi. Atenção para os BITs de Numerais. Esta semana, iremos aprender a contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Atenção para os BITs de Numerais. Atenção para os BITs de Quantidades. Esta semana, iremos aprender a contar de 5 em 5. Vamos lá? Atenção aos BITs de Palavras. Atenção para os BITs de Numerais. Atenção para os BITs de Presidência. TECLADO TORTA TOURO TORRADA